Tira o Lando ao Poder, venhamos mais um. Gente, muito obrigada pelo Prêmio Jovem Brasileiro, todo esse troféu de internet, significa muito pra mim, vocês sabem disso. Estamos começando uma jornada agora, e eu conto com vocês sempre, vocês nunca me decepcionam. Muito obrigada, gente. Nós vamos ter esse maravilhoso, mais caloroso, mais querido, que aliás, a gente está falando do Prêmio Jovem Brasileiro, da galera jovem no Brasil, a gente vai se ter esse vídeo, que vai de novo, se você quiser.